Vou contar uma história pra vocês que vocês não vão acreditar. Um garoto afirma ter se transformado no Homem-Aranha. Até o médico descobrir que ele não estava mentindo. Um garoto de 15 anos que morava na Índia, era obcecado por Avengers. Vingadores. Ele passava dia e noite vendo esses filmes, mas isso não foi o suficiente pra ele. Até que um dia, na aula de química dele, a professora dele estava falando sobre alterações no DNA. Foi aí que ele teve uma ideia horrível. Então ele chegou em casa e foi estudar sobre o assunto. Estudar como ele poderia fazer uma mistura entre Wolverine e Homem-Aranha. A primeira coisa que ele fez foi comprar vários termômetros e tirar o mercúrio deles. Então ele se cobria de mercúrio todos os dias, pensando que assim o corpo dele ia absorver. E assim, consequentemente, os seus ossos iam ficar fortes como o do Wolverine. Antes de eu continuar a história, eu vou abrir o meu aplicativo da Ressa, onde tem várias rádios e playlists incríveis. E eu vou colocar uma música aqui pra terminar a história. Depois disso, ele recolheu várias aranhas. E fazendo com que elas picassem ele no corpo todo. Ele fez isso por quatro semanas seguidas. E ele então colapsou e foi levado para o hospital. Mas quando o médico viu o raio-x, ele não conseguiu acreditar no que ele estava vendo. Estudar como ele foi levado para o hospital.